Doutora, quais são os procedimentos mais indicados para os homens? Então, cada vez mais os homens estão começando a se cuidar e entender que a gente começar cedo, ter aquela coisa de manter realmente a pele bonita, com bastante colágeno, é essencial para um resultado a longo prazo. Eles estão muito mais vaidosos. Então, a gente tem três procedimentos que eu chamo combo da beleza masculina, que são procedimentos que dão alto resultado e são bem tranquilos de serem feitos, não exigem que eles venham muitas vezes à clínica. Então, o primeiro é o laser fotona ou o liftero, o ultrassom microfocado, que numa sessão a gente consegue estimular o colágeno, reposicionar e fazer aquela tração da pele. Segundo é a toxina botulínica, já bem conhecida, que é o Botox, que realmente tira aquelas ruvas de expressão na testa, ao redor dos olhos, e hoje ele pode ser feito de forma bastante natural. E o terceiro é o preenchimento com a técnica do MD-Coats, que a gente consegue sustentar o rosto e melhorar o contorno. Esses procedimentos são tranquilos de serem feitos, doem muito pouco. Hoje, com anestésico, a gente tem um conforto bem importante e a maioria dos homens está bastante satisfeito. Então, se você gostaria de melhorar, mas tem um pouquinho de medo, vem que a gente consegue um resultado natural e com mínima dor.